Fala galera, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre caixas de sobrepor. Onde eu utilizo uma caixa de sobrepor? São infinitas as possibilidades, mas vamos dar dois exemplos para ficar mais fácil a nossa troca de ideia. Na minha residência, eu não quero mais aquele quebra-quebra de obra, mas surgiu a necessidade de novos pontos de instalação, de tomadas, interruptores ou outros módulos que eu venha a precisar. Também em obras novas, quando fazemos aquelas instalações totalmente aparentes. Tanto num caso quanto no outro, a qualidade do produto é fundamental. Vamos dar um zoom aqui na qualidade então. Percebemos aqui a profundidade da caixinha de sobrepor. Por que o importante dessa profundidade? O eletricista consegue trabalhar de uma forma muito mais tranquila na instalação dos módulos e ajuste dos cabos. Também em todas as laterais das caixas, temos a indicação de pré-corte, tanto na horizontal quanto na vertical. Legal hein? Fazendo esses cortes, vamos deixar as canaletas postas desta forma aqui ó, perfeitamente com o encaixe. Beleza? E não é só isso. Temos que lembrar também que as nossas caixas de sobrepor Margiros são fornecidas de quatro modelos, de um posto, dois postos juntos, dois postos separados e três postos. Como ela faz parte da linha Slick Residencial, ela também tem o aditivo anti UV, evitando o amarelamento do produto. E de novo, como ela faz parte da linha Residencial Slick, são mais de 40 opções de módulos para executar as suas instalações. Não vai faltar nada para você. Luz de emergência, interruptores duplos, comandos de ventiladores, tomadas e muito mais. Quer saber mais sobre as caixas de sobrepor Margiros ou qualquer outro produto? Nos siga nas redes sociais. Beleza. Obrigado. Obrigado.